2016 tem sido um ano difícil para a economia brasileira. Os cortes para tentar reduzir gastos têm sido aplicados em vários setores e os empregos formais também têm diminuído em todo o país. Situação que, infelizmente, se reflete em Muriaé. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, conhecida como PNAD Contínua, a taxa de desemprego no país para maio deste ano teve o resultado mais alto da série histórica iniciada em março de 2012. de 11,2%. Esse percentual corresponde a uma população desempregada de 11,4 milhões de brasileiros. E em Muriaé, a situação não é diferente, conforme declara o Supervisor do Cine, Sistema Nacional de Emprego do município. De acordo com os dados Caged, a procura de emprego tem aumentado bastante, só que a demanda tem sido muito baixa. Inclusive, aqui no Cine, a gente está com muita dificuldade para conseguir ofertar vagas de empregos. As ofertas estão muito baixas, a procura está muito grande. Quando aparece alguma vaga que boa no Cine, rapidinho ela é preenchida, porque a procura está sendo muito grande. Segundo informações do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Muriaé registrou em maio deste ano 542 demissões e 487 admissões, totalizando um resultado negativo de menos 55. Em maio do ano passado, o total também foi negativo, porém um número um pouco menor, menos 40 entre admissões e demissões. Em Muriaé, de acordo com o supervisor do Cine, o setor de confecções e comércio são alguns dos principais responsáveis pelas demissões nos dias de hoje na cidade. As confecções têm mandado muita gente embora, comércio, laticínio também está mandando muita gente embora. A Naiver é uma das pessoas que está desempregada e à procura de um emprego. Ela ressaltou que não tem sido fácil encontrar uma oportunidade no mercado de trabalho em Muriaé. Bem difícil, bem complicado. Tenho um currículo espalhado para tudo quanto é lugar e não consigo nada. Fernanda, que é de Antônio Prado, de Minas, cidade que fica a cerca de 40 quilômetros de Muriaé, está há um ano desempregada. E também disse que não está nada fácil para conseguir uma chance. Inclusive, meu filho de 18 anos procurou muito trabalho, deixou currículo e tudo, saindo do estudo, terminando o segundo grau, e ainda não tinha conseguido trabalho. Para tentar ajudar, de alguma maneira, as pessoas que estão correndo atrás de uma oportunidade de emprego, o Supervisor do Cine deu dicas que podem ser úteis para o candidato ter sucesso na hora de uma entrevista de emprego. Pessoas, na hora da entrevista, se vestir bem, ter uma boa dicção, isso ajuda muito na hora de fazer entrevista. E, claro, ter experiência na área também, que isso conta muito. E, claro, ter experiência na área também, que isso conta muito.